Com a promessa de ser breve, mas eu não poderia deixar de utilizar a tribuna nesta noite de hoje para tratar de um tema. Ontem, presidente, a nossa República completou 122 anos. E nós temos tido aqui tantos debates sobre a Federação que eu quero tratar, trazer aqui um tema que considero indispensável para nós debatermos e tomarmos iniciativas aqui no Senado, que é o tema da necessidade de ficanizarmos, federalizarmos a educação em nosso país. Falo isso porque está previsto para as próximas semanas a apresentação do relatório do deputado Ângelo Vaione sobre o projeto de lei que cria o novo Plano Nacional de Educação. Me parece que o projeto do PNE é insuficiente para os desafios que o Brasil se propõe para a educação de nosso país nos próximos anos, na próxima década. E a insuficiência do projeto do PNE me parece que fica patente no número de emendas que ele recebeu na Câmara dos Deputados. Veja que ele recebeu 2.900 emendas. Somente a bancada do meu partido, do Partido Socialismo e Liberdade, apresentou 241 emendas. Esse debate do Plano Nacional de Educação é um dos debates mais importantes hoje para o nosso país. Um dos temas mais importantes a ser tratado no PNE é o tema da expansão do ensino superior em nosso país. O Brasil conseguiu investir muito pouco até hoje no ensino superior. Apenas 15% dos jovens entre 18 e 24 anos são inseridos nas matrículas públicas de ensino superior no nosso país nos últimos 10 anos. Nós ficamos atrás, veja, presidente, de quase todos os países da América Latina. Para não dizer que estamos atrás de todos, nós ganhamos do Haiti e de outros três países da América Central. Do total de matrículas no ensino superior, apenas 26,4% são oferecidas pela rede pública, seja essa rede pública federal, estadual ou municipal. Ou seja, quem está expandindo as vagas no ensino superior do país é aí. E isso é uma deficiência do Estado brasileiro, e é por isso que precisamos republicanizar a educação. Quem está investindo na expansão do ensino superior no país é o ensino privado. Nós achamos, e é o debate que travamos também com a sociedade civil, com as entidades educacionais, com a CNTE, com a UNE, que a expansão do ensino superior tem e deve ser mais acelerada. E essa expansão deve ser ao contrário da ordem que é hoje. deve ser preferencialmente pública e fundamentalmente regionalizada. Uma das metas do Plano Nacional de Educação, a meta número 14, prevê ampliação do número de mestres e doutores que devem ser formados pelo país no próximo período. A proposta apresentada no PNE é chegar a 60 mil mestres e...